Oi, eu sou o Diogo e vamos lá para mais um vídeo, já adiantando que foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer aqui no canal, achei muito divertido, que é o desenhando o comentário dos inscritos, mas antes de mais nada já deixa o seu like para não esquecer aí, que ajuda muito a divulgar o vídeo aí para a galera, para todo mundo ver, quem puder compartilhar também, e se quem não for inscrito, por favor se inscreva, que aqui tem bastante vídeo legal de desenho, toda semana tem dois vídeos, quem sabe logo logo não tem mais, né? Vamos lá, qual que era a ideia? Há dois vídeos atrás, num passado distante, eu pedi para vocês comentarem coisas que vocês quisessem que eu desenhasse, que eu ia sortear três comentários, e fazer um desenho juntando os três comentários, só que eu não tinha ideia da insanidade, da maluquice dos comentários que eu ia receber, eu achei que o pessoal ia falar tipo, ah um foguete, ah alguma coisa, sei o que, não, as pessoas já mandavam a ideia inteira do desenho, o que eu achei demais, assim, tinha umas coisas muito divertidas, lembro que tinha uns comentários, tinha várias coisas que eu gostaria de desenhar, eu lembro que tinha uns comentários do tipo, ah faz um pinguim viking, daí tinha um lá falando para fazer uma coxinha comendo uma pessoa, um esquilo esparta, uma batata com espada, eram umas coisas muito, muito doidas, mas aí eu dei sorte, porque os que eu sorteei, eu também achei muito legal, falei, nossa vai que eu pego um que não é mais ou menos, não, mas no fim, a maioria das ideias eram muito feras, e eu acabei pegando três comentários muito legais no sorteio, que eu vou falar para vocês agora, a primeira é da Bruna Vicente, desenha uma casa de hambúrguer, tipo a casa do Bob Esponja, mas em hambúrguer, e essa casa está no espaço com o Patrick Astronauta Azul, adoro seus vídeos, ela colocou um emoji de hambúrguer e outros que eu sei lá o que é, daí é o seguinte, eu peguei a ideia da casa de hambúrguer, peguei a ideia de estar no espaço, não peguei os personagens, porque eu queria criar os personagens que iam ter no desenho, então eu não peguei o Bob Esponja e o Patrick, então eu peguei algumas ideias nos comentários, beleza, mas deu para mesclar bem, então como vocês podem ver no rascunho aí, eu já fazendo, eu tenho a casa de hambúrguer, eu já vou explicar mais sobre o desenho, deixa eu continuar lendo os comentários aqui, o segundo foi da Gemeli Alves Alves, o nome dela é dobrado, é Gemeli Alves Alves, beleza, eu queria que você desenhasse objetos falantes, dançarinos e loucos por doce, beleza, então esse teve quatro likes aí, né galera, curtiu, então eu peguei as ideias dos objetos falantes, né, só que eu peguei além dos objetos, eu coloquei algumas frutas, algumas comidas falantes também, coloquei um milho, uma cenoura, e o terceiro comentário é do Receitas Caseiras, eu acredito que seja o canal da Ana Maria Braga, ou um canal de culinária, Receitas Caseiras, então se a Ana Maria Braga, Loro José, se você estiver assistindo aí, um grande abraço, beleza, faz um dragão gigante que solta gelo, então vamos lá, qual que é a ideia? Peguei então um pouco de cada coisa, fiz o dragão gigante, o que foi legal demais para mim, porque eu nunca desenhei muitos dragões, né, nunca foi minha praia desenhar dragão, eu lembro na verdade, os únicos dragões que eu desenhei foi quando eu era criança, por causa do Shiryu, do Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês gostam de Cavaleiros do Zodíaco, se alguém gosta de Cavaleiros do Zodíaco, comenta aí, comenta qual que é o Cavaleiros do Zodíaco favorito, qual que é o seu favorito, amor? Ceia! O da Renata é o Ceia de Pegas, o meu é o Shiryu de dragão, por isso eu falei, quando eu era pequeno eu desenhava o Shiryu tudo torto, e o dragão também eu desenhava tudo torto, daí eu chegava pra minha mãe e falava, olha mãe, ficou bonito, ela, nossa, ficou lindo, filho, bonita essa árvore que você fez, e eu falei, não, é o Shiryu, ah, legal, bacana, mas vamos lá, então eu peguei, eu nunca fui desenhar muito dragão, eu nunca, assim, fui muito fã de coisas de dragão, com exceção, assim, eu gosto do Hobbit, que aparece o dragão, né, do Senhor dos Anéis, e eu gosto de um jogo que chama Dragon Quest, não sei se o pessoal conhece, mas eu nunca fui desenhar dragão, então pra mim já foi uma experiência diferente, eu cateei umas referências do Pinterest, pra ver como que a galera fazia em cartoon, algumas poses pra fazer o dragão, pegar umas imagens do dragão, eu não digo dragão de verdade, porque eu acho que não existe, dá pra fazer, se você pegar, sei lá, um dinossauro, e amarrar um pássaro nas costas, eu acho que vira um dragão, se você passar cola quente no pássaro, ele gruda nas costas, do dinossauro, ele vira um dragão, mas eu acho que se machuca o pássaro, então o ideal é não fazer, tá, mas, enfim, então eu peguei algumas imagens lá, pra dar uma olhada, agora falando, voltando pro desenho, vamos pra parte dos objetos, e dois pássaros, vamos juntar, como tá no espaço, o dragão era gigante, no fim das contas, eu não dei muita bola, pelo fato do dragão ser gigante, eu acabei meio, deixando isso um pouco de lado, porque eu fiz a casa menor, pra dar a impressão, de que ele ser gigante, eu também, coloquei o planeta sendo pequeno, vamos dizer, porque dá pra ver todo o espaço, e os outros planetas atrás, mas no fim, eu acabei colocando a árvore, meio que do tamanho dele, os objetos também, num tamanho proporcional, e acabou que não deu muita impressão, dele ser gigante, né, isso aí foi uma coisa, que eu acabei esquecendo, durante o processo, mas beleza, falando dos objetos, eu não sei porque, hambúrguer, lembro a fazenda, eu não sei já, porque eu acho que tudo que tem no hambúrguer, dá pra fazer na fazenda, tipo pão, tomate, alface, queijo, queijo que você mistura os bagulhinhos, que tem na fazenda, faz o queijo, e o hambúrguer, eu já falei hambúrguer, enfim, então eu lembrei, eu imaginei que esse dragão morasse numa fazenda, então por isso que eu coloquei os objetos, sendo objetos de fazenda, uma pá, um rastelo, eu coloquei uma caixa de correio ali, um pneu velho, porque pra mim, sempre que eu vejo fazenda em jogo, sério, essas coisas, sempre tem um pneu jogado lá, sei lá porquê, mas tem, mas como aproveitar, eu coloquei uns coelhinhos também, mas coelhinho não é objeto, só tá ali pra ficar bonitinho, coloquei umas florezinhas e outras coisas também, que eu achei que ia somar legal, eu sei que a ideia do comentário era colocar os objetos falantes, mas eu resolvi colocar algumas coisinhas a mais, outra coisa que eu resolvi colocar não, outra coisa que tava é o fato deles serem dançarinos, eu coloquei umas símbolos musicais lá, umas notas musicais do lado, pra dar a ideia deles estarem cantando, dançando, enfim, e já vai uma pergunta, eu gosto muito de música, e eu queria perguntar se vocês tocam algum instrumento, eu não sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria comentar que eu toco bateria há muito tempo, eu acho muito divertido tocar bateria, eu gosto bastante de rock, mas eu gosto muito de outros tipos de música também, e queria saber de vocês, se vocês tocam um instrumento, ou tenha vontade de tocar um instrumento, que eu acho que música é um negócio muito importante, sempre que eu escuto música, dá uma animada pra fazer tudo, quando eu vou desenhar, além de pôr alguns vídeos pra escutar, eu gosto muito de escutar música, aliás, tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho o costume de colocar uma música, há alguns anos atrás, a primeira coisa que eu fazia quando acordava, era colocar tipo rádio, eu acho muito legal escutar música, enfim, vocês tocam um instrumento, e qual instrumento vocês tocam, voltando pro desenho, aliás, eu vou voltar pro desenhar, eu tenho mais uma pergunta, já que eu fiz uma, vamos fazer outra pergunta, qual horário dos vídeos, vocês perceberam que as semanas os vídeos saíram em um horário diferente, eles saíram 6 horas da tarde, eu acredito que esse horário seja melhor, porque eu vi aí, parece que o pessoal curtiu mais, mas pra tirar dúvida, qual horário vocês preferem, às 6 da tarde, ou ao meio dia, ajuda aí pra fazer um balanço do que vocês gostam mais, e voltando pro desenho aqui pela terceira vez, e era isso, era o dragão que solta gelo, eu imaginei uma festa, tal, os bichinhos ali curtindo, o rastelo, a pá curtindo, eu coloquei o que, vamos usar, a ideia do vídeo é somar os comentários, então vamos usar a habilidade de gelo do dragão, no desenho, então eu pensei em jogar no gelo, tipo numa raspadinha, num suquinho ali, pra estar somando na festa, você pode ver que ele é todo elegante, quem tá produzido, pra ir pra uma festa mesmo, então essa é a ideia, eu gosto muito de fazer composições grandes de desenho, era uma coisa que eu não tinha trazido pro canal ainda, até porque alguns vídeos, nem permite que eu faça um negócio tão grande, mas esse desenho foi muito legal de fazer, então eu gosto de desenhos com bastante elemento, que seja bem poluído mesmo, a característica que eu gosto muito, eu acostumei a fazer desenhos desse jeito, porque eu gosto muito de um mangá que chama One Piece, o autor sempre faz umas artes, que sempre tem muita coisa, e eu acho isso muito legal, eu acho que fica muito divertido, e combina muito também com o cartoon, por isso que eu gosto de fazer desenho poluído, então eu adorei fazer esse vídeo, eu comentei no começo do vídeo, foi um dos que eu achei mais divertido, até porque é legal fazer desenhos, quando os outros pedem pra você fazer, é meio um negócio que se vira, assim, tipo, ó, tá aí, faz aí, é um desafio, é legal, e aí fica meu desafio pra vocês, vocês vão lá no vídeo, ou pode ser nesse vídeo aqui, ou no vídeo que eu desenho, o Fim e a Coraline Velhos, que é onde tá o comentário do pessoal, ou nesse aqui, pega um comentário, e desenha, e me marca no Instagram, domingo eu vou tá postando, é, do vídeo passado, que vocês me marcaram no Instagram, e no próximo domingo, eu também posso postar esse aqui, então sorteia um comentário, e faz um desenho sobre o comentário, pode ser um, dois, três, no desenho, pode escrever o comentário, pode escrever a mão ali mesmo, pra eu ver como ficou, eu acho que vai ser muito legal, e isso é um excelente estudo, pra quem tá aprendendo a desenhar, ou pra quem já desenha há muito tempo, enfim, às vezes você acorda e fala, não sei o que eu vou desenhar, né, o que que eu vou desenhar? Daí você olha pro lado, olha pro outro, só vê uns copos, uma caneca vazia, uns livros jogados, daí você fala, meu Deus, o que que eu vou desenhar? Tá aí a ideia, você não precisa nem pensar, depois você pega a ideia, que você começa a trabalhar em cima, então fica aí o Pinguim Viking, e os demais desenhos doidos, pra vocês fazerem, e me marcam lá, e se vocês gostaram desse vídeo, desse estilo de vídeo aí, onde vocês ditam o que eu tenho que fazer, coloca aí nos comentários também, quem sabe não rola uma parte 2, e eu quero ver o que vocês tem mais de maluquice, pra me falar, beleza? E material, eu usei, caneta Nankin, e Copic Marker, mesmo esquema que eu usei nos outros vídeos, usei a caneta branca, pra fazer os espaços, sobre caneta branca, a Renata lançou um vídeo ontem, explicando a diferença de várias canetas brancas, ficou demais, dá um pulo no canal lá do meu amor, da Renata Selle, e assiste esse vídeo, que vocês vão entender, mais sobre, como usar as canetas brancas, e qual material é melhor, pra vocês comprarem, porque eu acho que, colocar essa linha branca, dá um destaque no desenho, principalmente, quando ele tem uma composição, com muitos elementos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, e eu volto na quinta-feira, é isso aí, na quinta-feira com o vídeo que vocês pediram, que é do kit de quadrinho, dando uma dica pra fazer história em quadrinho aí, valeu galera, até mais, abraço, tchau, 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 Se inscreva no canal.